Fala galera, aqui quem tá falando é a Isa e aqui quem tá falando é a Luísa do canal Blog das Primas Mas antes de começar o vídeo, solta a vinheta E bom gente, depois da vinheta, agora a gente vai explicar como que vai ser o vídeo O vídeo de hoje vai ser meio estranho porque vai ser nosso primeiro vídeo né, do canal, que a gente criou outro canal O mesmo canal que ela tinha, mas a gente trocou pro Blog das Primas E é isso gente, hoje a gente vai avaliar, ela vai avaliar algumas fotos das minhas antigas E o número de 0 a 10, é, tá aqui 1, 2, 3, tudo Aí eu vou mostrar aqui a foto pra vocês aí no vídeo e a foto do celular Mas isso, vamos para dar merda nesse vídeo né, derreca Tá, mas a gente vai passar aqui pra arrumar tudo aqui bonitinho Pra depois a gente voltar com vocês, beijo Então gente, depois da vinheta maravilhosa, a gente tá aqui A moto passando, que não tá Bom gente, voltamos aqui A gente escolheu uma posição certa Hoje, o vídeo de hoje vai ser o que né A gente, ela vai avaliar algumas fotos minhas Que faz 4 anos que eu tenho esse Instagram Ela vai avaliar do meu Instagram, né, antigo Ela vai avaliar minhas fotos Então todas estão peças, não levam a mal Deixem aqui nos comentários qual é que vocês mais gostaram Eu não gostei de nenhuma, né Eu também não Eu não sabia nem tirar foto na época Vamos para a primeira A primeira é essa A foto tá aparecendo aqui pra vocês, tá ó Aqui, mas eu vou mostrar aqui também, ó Foi essa daqui, ó Ela deu 3, gente Porque, ó O óculos Aranha O óculos tá Aranha Não Uma aranha em cima do meu celular Pedro, vem cá, mata Calma aí, gente Pedro, pelo amor de Deus Calma aí Aparece uma aranha Que corte, corte Para, Pedro Para dentro da vida Calma Calma Isa, por favor Isa, por favor Oi, amiga Oi, amiga Naquela Ô, o papel Ela tá na sua calça Ela tá na sua calça Cala a boca Ah, a Luísa é uma aranha normal, mulher É? Eu tô pegando a mão Deixa eu pegar na mão, gente Ai, eu tô procurando a aranha Luísa, eu vou te bater Já cresceu O que mais grava, mano? Vai, vem Ai, gente Vamos pra lá aqui Pra começar a música de novo Gente, voltamos Depois dela ter feito um barraco Por causa de uma pequena aranha, né Gente, você tinha medo, sério É muito apavorado Eu já não tenho muito medo Que eu sou de escoteiro Tipo assim Tudo pra mim Não é tudo que eu tenho medo Que eu não tenho medo Mas eu tenho bastante medo também Ai, tem pavor de barato Eu também Gente, eu não posso ver Se eu ver, eu desmaio Do nada Mas é isso A primeira coisa Ela deu Eu dei três Por quê? Ó, o óculos Tava meio caído Os cílios lá do efeito Ficou péssimos Que ficou tudo grudido O negócio tava aqui No meu nariz As orelhinhas Tava aqui na minha testa E tudo feio E, gente Tava tudo tremido Tudo, tudo É, tremido Ficava horrível Então, bora pra outra Henrique Gente do céu Não tô vendo Que foto do... Deixa eu ver De onde eu tirei essa foto? Vai tá aparecendo aqui Sangue fogo Gente, olha isso Tá aparecendo aqui E olha essa foto Que péssima Meu Deus Não, tá zero Zero, zero, zero Pena que não tem zero, né? Porque se tiver zero Dava zero Eu tava na frente de casa Eu tava com uma roupa Eu tava com um cropped Que era aqui Uma saia Que era no meu joelho Eu tava péssima Com essa roupa, gente Só que a roupa Não apareceu Aqui é o número um Tu é cega, mulher Aqui, gente É o número um Porque tá horrível Entendeu? A história tá muito escuro E... Não gostei Tá muito escuro Eu tirei print Porque... Eu tirei print Porque tava no meu store Eu tirei print Cortei Ficou péssimo Tá? Tá aqui de novo Que eu mostrei, né? Mas é isso Vamos para a próxima foto Eu tô arrumando Que os papéis Essa é a próxima foto Eu não vou mostrar essa Porque essa daqui É a mesma coisa da outra É, é a mesma coisa Vamos para a próxima foto Essa daqui É a próxima foto Vai tá aparecendo aqui Gente, agora me conta Esse dia eu tava limpando a casa Com a minha mãe Eu tinha mais ou menos Eu tenho 11 anos Eu tinha mais ou menos 8 anos Não, eu tinha Eu tava presto a fazer 9 anos, gente Qual que é a minha maturidade De colocar uma foto assim No meu Instagram Pedelique? Deixa eu ver Não Calma aí Deixa eu ver Essa daqui tá na base de 3, 4 Agora no 10, 9, 8, 7 Não tá muito na base, não Deixa eu ver Meu Deus do céu Gente, o sofá que eu tinha que colocar Tava pro ar A colocar aqui, ó A gente vai deixar o Instagram dele aqui também embaixo O Instagram não, coisa, né? O YouTube tá ali Olha aqui Qual a maturidade Eu foto aqui, né, gente? Vocês tão vendo De perto, bonito, maravilhoso Tá A nota que eu dou Não, eu tenho que dar nota ainda Ah, eu esqueci Eu acho que tá na base do 4, 5 Eu arrumei tudo E... Tá na base do 4, 5, eu acho Não Tá na base do 3 3, 3, 3 3, 3 Odiei essa coisa Eu odeio essa câmera Eu só dei um Porque, tipo Não tá muito tremida Deixa eu ver Não tá muito tremida Mas só que a luz aqui A luz que tava aqui, ó Bateu de cabeça Foi bem assim no celular Se não tivesse essa luz E atrás Tivesse tudo bonitinho Essa foto não ia dar Eu ia dar um... Eu acho que você ia dar uns 5, 6 Não era pra tanto assim Mas é isso, gente Foi essa foto aqui E é isso Bora pra outra Bora pra outra A outra... Não Deixa eu explicar essa foto Mano, essa foto tava péssima Olha isso Gente, vai tá aparecendo aqui É Essa foto tava épica e péssima Essa foto Minha mãe tinha acabado de lavar roupa De deixar a roupa tudo ali em cima Sim Aqui em cima, assim E eu tava assim Eu pedi pro meu pai tirar Meu pai tremei muito Quando vai tirar foto Tipo assim, ó Meu cabelo tava todo feio Eu tava com a mão assim Outra assim Aí Eu tava assim, ó Que a hora que eu fui tirar A hora que meu pai foi tirar Eu fechei o olho Deixa eu ver Gente, vai tá aparecendo aqui Ô Pedro, entra a câmera Ai, desculpa Vai tá aparecendo aqui Ai, ai Mas péssima essa foto É, então Eu acho que essa daí Tá na base do 4 Não é pra tanto Mas também tá na base do 4 Bom, né Eu vou dar Mano, de onde eu tirei essas fotos pra me tirar Gente, eu vou dar o 4 mesmo Mas, ó Dá 4 Por quê? Por quê? Ah não, você não vai mostrar isso aí Não Ô meu Deus Ó, porque tipo assim, ó Eu acho que ela vai dar 4 Porque tipo assim O lugar que eu tava não tava feio Se eu tivesse cortado a parte que tava a roupa Não ia ficar estranha Mas só que a roupa dela tava estranha E essa mão aqui ficou muito estranha Juro E essa luz apagada aqui no fundo também ficou muito estranha Tava acesa a luz Só que no fundo tava apagada aquela porta Eu não tinha abrido a porta E, gente Eu parei assim, ó Uhum O olho também E a roupa Péssima Não, a roupa E a transmissão A roupa eu não achei muito feia assim não Sabe por quê? Sim Porque se a roupa tivesse mais ou menos até aqui Mais um pouquinho mais aqui, ó Perto do imbigo Não iria ter ficado feio Porque a saia que eu coloquei ali embaixo, né Mas é isso Próxima foto vai ser essa daqui, gente E essa foto ela tava comigo Mano Gente, eu acho que eu tinha... Você tinha oito anos Eu tinha oito anos E ela tinha sete Não, e ela tinha nove É, que eu sou mais um ano mais velha do que você Gente, olha Eu tava ainda com o cabelozinho curto Olha A foto tá aqui, gente É, tá assim, tá aqui Tá aqui Mano, a Luísa tinha um cabelo pequeno ali ainda Olha o tamanho do cabelo que ela já tá E o meu cabelo era grande E olha o tamanho que ele tá Pequenininho Que eu cortei Mano, eu odiei essa foto Eu tava assim, ó Eu coloquei o efeito de... Afinal, o nariz Eu tava assim, ó E eu assim, ó O tamanho da bochecha que ela tem Mas péssima essa foto Nota Acho que é na base do cinco É É o número cinco Não, aí você já tava aprendendo A tirar umas fotos assim, né? É, tava na base do cinco, eu acho Porque se for assim, não ficou feio Também não ficou bonito Eu acho que é o número três Gente, tá uma bagunça aqui É o número cinco, essa Gente, eu acho que é o número cinco mesmo Por quê? A foto não ficou feia Não ficou tremida Essa foto Só a luz aqui do canto, ó A luz do canto aqui Bateu muito no celular O efeito também não tava muito bonito Sim, e também É muito feio E o nariz também Nossa, eu fui muito feio O meu nariz O dela ficou assim, ó E o meu ficou assim Muito bonito Tá, mas é isso Vamos para a próxima Deixa eu ver aqui uma foto bem Esquisita Mano, mano do céu Não vou mostrar essa foto Vai, vai Mano, que vergonha do caramba Meu Deus Mano, a foto tá aqui Aparecendo aqui pra vocês Aqui no meio Ai, meu Jesus Cristo Vai lá pra cima, tchau Me conta Na onde que eu tirei essa foto Eu tava na casa da minha foto Péssima Nota Um Zero Não tem Não tem nota pra isso É, então Vai ter que ser o mesmo Um Um A nota Ficou péssima Olha, eu fiz assim, ó Ficou tremida Esse batom não ficou inteiro na minha boca Aí, o cílio ficou péssimo Eu, meu cabelo ficou muito assim, ó E também E aqui, ó E aqui a sobrancelha ficou muito clara Pro tom do cabelo dela Ficou muito clara pro tom do meu cabelo Mas é isso Tá péssima Essa daqui é com a minha prima Com a Lua Nossa, gente Nossa, como eu era muito Não sei, parece que meu rosto era pequeno aqui, né Depois que eu defiquei com o cabelo grande, né Uhum Essa daqui é a minha prima, gente Olha Já tá aparecendo aqui Outra prima dela Que é a Lua Eu amo muito ela Eu e ela Eu e essa daqui A gente é apaixonada por ela Best friends forever as três A gente tem até um grupo das melhores primos As loucas Tá escrito na verdade, né As loucas Quando a gente tá com ela é loucas Mas É isso, gente A foto tá aparecendo aqui, normal Nota Eu acho que essa daí tá no base de seis Sete Não, mais Não, tava no set Porque, tipo assim Eu aprendi a tirar foto Mas meu cabelo tava descabelado O dela tava descabelado Efeito péssima Acho que tava no sete mesmo Mas é legal Sete Sete Eu ia dar oito Mas é que vai no sete Entendeu Porque agora que eu percebi Que Como Mostra esse Mostra esse Essa tava péssima Ó, sete Gente, vai ser a última A penúltima foto Porque além do vídeo Tá muito grande Tipo assim A gente não é profissional Ainda no YouTube Tá aparecendo aqui Tá aparecendo aqui Tá péssima Sabe o que é péssima? Sabe o que é péssima? Horrível 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 Mano Esse efeito ficou péssimo O efeito do nariz Ficou aqui É isso Acabou, mulher É isso Acabou Vai, mostra Já apareceu ali E gente Dois Não, não lembro da foto Dois Eu não vou falar Dois, dois Ficou péssima essa foto Ah não Aqui é o dez É louca Aqui ó É um Ah não Não Vou pegar um Péssima Ficou péssima Eu odeio Eu odeio Eu odeio Mas é muito medrosa Eu odeio esse Instagram Eu odeio Essas fotos de Instagram Eu odeio Ficou todas as fotos Minha Meu Deus Essa aqui é com outra prima minha Que é a Laís Péssima foto Péssima Pode dar um Gente, tá horrível Gente, vai tá aparecendo aqui É, péssima Apenas mais é isso Se vocês quiserem Ir me seguir aqui Nesse Instagram Nossa, eu gostei Nesse Instagram Só que eu não vou aceitar você Se tiver para solicitar Porque eu tô com Outro Instagram agora, né Mas é que a gente No Instagram aqui, ó O meu é esse daqui E o dela é esse daqui E no TikTok O dela é esse daqui E o meu é esse daqui E gente Esse daqui foi o vídeo Vem falar comigo Menina Esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa um like Deixa um like Se inscreve no canal E ativa o sininho Toda notificação Pra não perder nenhum vídeo novo Que sai vídeo Todo final de semana Que é tipo dia de domingo Dia de sábado Mas tem uns dias que não É, mas às vezes Se não sair vídeo A gente vai avisar No nosso Instagram Então por isso Vocês têm que ativar Mesma notificação Do sininho lá Do Instagram lá Ou no TikTok Tipo assim A hora que você entra aqui Tem esse sininho aqui É Aí você ativa ele Assim ó Publicações Stories Nos stories Publicações Em tudo gente Porque tipo assim Quando a gente não for gravar vídeo A gente vai avisar lá A gente vai avisar lá A gente vai entrar Fazer um vídeo Falando assim Gente Hoje não vai estar Não vai estar fazendo vídeo Porque às vezes vai ser complicado Pra gente Porque a gente tem muita aula Publicações A gente tem várias coisas Pra fazer E tal É, mas esse foi o vídeo Gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau